Bolo de milho na frigideira, feito em 10 minutos com poucos ingredientes. Aqui é o Ado Ensina e vamos para a receita. 1 xícara de flocão de milho, 1 xícara de água, 3 colheres de açúcar, 1 pitada de sal. Misture tudo e deixe descansar por 10 minutos. Em outro recipiente coloque 1 ovo, 1 colher de leite, 1 colher de óleo e misture tudo muito bem. Depois acrescente o flocão que tínhamos reservado, 1 colher de chá de fermento e misture. Agora com o fogo bem baixinho, unte uma frigideira pequena com manteiga, despeje a massa, ajuste com 1 colher, tampe e deixe por volta de 4 a 5 minutos. Depois com o auxílio de uma espátula, vire com cuidado e deixe por mais 4 minutinhos. E está pronto! Fica uma delícia! Me siga para mais receitas! Fica uma delícia! Fica uma delícia! Fica uma delícia! Fica uma delícia!